Candidata de número 7, a Thierry Santos Bem-presentando a cidade de Castanhal Vamos ao passo a passo, meu amor Se você sentir como eu faço agora Não diga que você está no rumo Ao outro lado, meu amor Você diz que você está no rumo Mas você nunca faz Sugar, there's a reason why we lose Você diz que você quer que você está no rumo Mas você nunca faz Sugar, there's a reason why we lose Eu climbed Tchau. 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 Tchau.